Salve Maria Salve os campos e rios Salve a água e o ar Salve o amor que me faz cantar Salve a terra e o fogo Salve a lua e o sol Salve as estrelas Que me fazem sonhar Graças a Deus Pela luz de Santa Sala Graças a Deus Pela luz de Santa Sala Graças a Deus Pela luz de Santa Sala Salve todos os caminhos Por onde passam cigarros Salve todos os povos Do universo Salve a doçura no olhar De uma criança inocente Que esse brilho possa iluminar Que esse brilho possa iluminar O amor tão ausente Graças a Deus Pela luz de Santa Sala Graças a Deus Pela luz de Santa Sala Graças a Deus Pela luz de Santa Sala Pela luz de Santa Sala Graças a Deus Pela luz de Santa Sala 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 Tchau, tchau.